Olá, acadêmicos, tudo bem? Resolvi botar ordem nessa bagunça aqui. E agora, todos os vídeos onde eu dou dicas sobre os estudos e a pesquisa vão fazer parte de uma websérie chamada Pesquisa na Prática. Então, solta a vinheta! Vocês já ouviram falar em fatores de impacto? Você sabe dizer se a publicação que você está escolhendo para citar no teu trabalho é relevante ou é de uma fonte confiável? Pois hoje eu vou falar um pouquinho sobre os fatores de impacto das publicações. A internet facilitou muito a vida de nós pesquisadores, porque agora a gente tem um acesso muito maior a uma quantidade enorme de publicações. Mas também trouxe alguns problemas. Como é que a gente sabe se aquela fonte que a gente está citando é confiável? Por isso, há alguns anos, foram criados os fatores de impacto. Eles são índices que nos ajudam a entender se aquela publicação ou se aquela revista científica é relevante para a nossa área de pesquisa e se é confiável. A maioria das faculdades e universidades aqui no Brasil assinam algum tipo de base de dados que dão acesso a esses tipos de fatores de impacto e aí você, como pesquisador dessas instituições, também tem acesso a esses fatores de impacto para poder pesquisar se a revista científica que você está citando é confiável e relevante para a tua área. Existem vários tipos de fatores de impacto no mundo todo, mas hoje eu vou falar os três principais que a gente usa, pelo menos na minha área. É o JCR, o Índice H e o Qualis. O Índice H é um portal com indicadores científicos desenvolvidos a partir de informações contidas na base de dados e escopos. Esses indicadores são utilizados para avaliar e analisar periódicos e agrupados em 27 áreas temáticas. Essa daqui é a página inicial do SJR, que é o portal onde a gente busca o Índice H. Eu vou fazer uma busca do Journal of Marketing. Vou dar um Enter e vai buscar na base de dados dele. A primeira opção é o Journal que eu estou buscando. Novamente, aqui em cima, aparecem as informações do Journal. E aqui, então, aparece o Índice H desse Journal. O JCR é o Journal of Citation Report. É um relatório internacional que avalia o impacto das publicações científicas de todo o mundo. Ele inclui mais de 11 mil journals e foi construído na base de dados Web of Science. Essa é a página inicial do Journal Citation Reports. Você vai colocar aqui do lado o nome do journal que você quer buscar. Vou dar um exemplo. Ele aparece algumas opções aqui. Eu vou clicar na primeira, que é a que eu estou buscando. E aí, aparece as informações do journal aqui em cima, como vocês podem ver. E aqui embaixo, então, o fator de impacto referente ao ano de 2016 desse journal é 5.3. Por último, o fator de impacto Qualis é um sistema brasileiro utilizado para avaliar a produção científica dos programas de pós-graduação aqui do Brasil. Ele só indexa journals que têm publicações de programas de pós-graduação brasileiros. Essa é a página inicial do Qualis. Fica dentro da plataforma Sucupira do MEC. Você pode fazer uma busca por área de avaliação, se você quer ver quais são as revistas científicas que estão indexadas no Qualis dentro da tua área de pesquisa. Você pode fazer essa busca também por classificação, onde você vai ver quais revistas estão classificadas dentro da classificação A1, classificação A2. Qualis, geralmente esses resultados vêm em formato de planilha Excel e você também pode buscar por título da revista, que é o exemplo que eu vou fazer aqui. Vou procurar o Journal of Marketing, como eu procurei nas outras bases e vou clicar em consultar. Ele vai retornar, então, algumas opções para mim e o Journal of Marketing está aqui. Ele tem a classificação A1 de acordo com o Qualis. Hoje a gente falou um pouquinho sobre os principais fatores de impacto, pelo menos na área da administração. Se você está curioso para saber sobre outros fatores de impacto, deixe uma sugestão aqui nos comentários que, de repente, nas próximas semanas a gente fala sobre isso. Se você gostou desse vídeo, deixe um like aqui embaixo e inscreva-se no nosso canal. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais Facebook e Instagram. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho